Como conquistar uma menina à distância? Envia cartas pro SEDEX. Carta? Amor, a gente tá no século XXI. Eu sei. O curso de medicina é difícil mesmo? Não, é fácil. Eu já fiz, gente. Gente, é muito, muito difícil. Minha namorada não existe. Porra, Eliezer. Saiu do BBB com aquela fama lá. Fudeu, né, meu mano? Quem tá lá, amor? Você viu? Quem tá lá? Cristiano Renato. Já namorei tanto que hoje até sem ela eu tô. Ah, isso aí é... Desculpinha. Minha namorada namora pra Challenger ali. É você, Pimp? É ele sim. Tô vendo a live. Não sou não, cara. Salve, irmão. O que é isso? Você vai pro YouTube, é essa? Óbvio. Soraka e Dami. O duo mais broke do bot. Fit namorada. Nossa, amor, perdi o carro. E eu peguei ela na bolha. Ah, não prendeu, amor. Sou muito ruim. É, você tem que ficar mais ligada na minha play, hein? Eita, vai. Só sai. Relaxa, a gente mata todo mundo. Fudeu. Ai, 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 ai. Ai. Ai, relaxa. Você tem sua namorada aqui, quer dizer... Eu devia ter dado o silence antes, eu fui burro. Mano, tá foda, velho. Os caras tão campando nós. Eita, também. Defendeu. Peguei. Eita, também, amor. Tô no peito, hein? Relaxa. Agora vai. Nossa, meu. Tinha ult. Boa, obrigada. Você não quis me curar de propósito. Não, tipo, agora. Eita, zoe. Ai, 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 ai. Caralho, hein? Tá desviando. Eu, né? Que gingada. Amor, deixa eu estar em dia. Hora de first break. Eita, easy, hein? Eita. Vem, vem, descem. Nossa, puta. Só sai. Ai, vou tirar minha bolsa. Tô morrendo de... Eita, que isso? Ai, amor. Boa. Ainda ganhei assistência. Work. Vai, amor. Tirou a blusa aí? Tirei. Nice. Eita. Puxou. Mano, sequela aí. Nossa, eu acho que eles vão pra cima de você. Caralho. Mas pega. Mas pega, bebê. Eita, amor. Vou dar um pouquinho. Vai, bundão. Nossa. Eu tinha um. Ah, não deu. Eu tenho. Relaxo. trollei também. Ai, amor. Tô curando geral. Olha a bolha. Eita, amor. Ficou muito bem. Nossa, errei a bolha. Nossa, foi pra tu. Só sai. Olha a vida dele. Mano, alguém... Mano, como é que ganha esse jogo, velho? Mano, o cara tinha jogado Tzoraka Mid, achei mal broken. A minha tá uma merda, velho. Mas assim, quando eu jogo Tzoraka com você, eu prendo várias pessoas no site. Tô faltando habilidade aqui. Mano, acho que a gente se fodeu. Só sai. Por que eu tô curando todo mundo e não tô ganhando? Mano, eu tô ganhando. Aê, bebê, tem um head aqui, hein? Vocês vão ajudar até a fazer. Eita, amor. Tem um trângel nas costas. Nossa, por que eu vim ajudar o Gabriel com isso? Nós vamos de vez. Toma roupa de uma namorada, assim, do próprio, feio, jogador de LOL e além de ser ruim. Fica bom no LOL, né, meu, mano? Passa como eu, capa. Brinks. Eu confio, Gabriel. Nossa, só o bot ali. Meio de dizer, gente, hein? Ah, o cara me untou, mano. Mano, o nós não tá dando dano, velho. Não, ele tá fraco. O bot do amor tá no brulhozinha, amor. O que será? Cadê aí? Quatro, oito. Tá na main, um, nove. Ah, mas eu sou suporte. Ah, suporte, pode enfidar. Fizeram o barrel. Tá montado. Eita. Cadê você? Eu falei que a gente deveria ter ido de Lux e Soraka. Se você tivesse de Nami ou de Soraka, talvez teria dado bom. Eita, aí tá farpando... Você tá farpando a minha Soraka ou você acha que minha Nami é o melhor que eu sou? Tá farpando só Soraka mesmo. Não, o Gilberto tomou... Ah, não, tem uma vai 26 barras. Nossa. 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 Você já tá jogando o fim, ó. Ah, velho, vai tomar no fim, mano. Gastaram três úteis no trono, mano. KKKKKKK. Pô, amor, é isso. Tá bom, deu pra fazer um videozão. É isso. Valeu, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Foi nas notícias. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau.